Vem um gelo ignorante Vem treinar, vem treinar Me trecaram, velho Cê é louco Cê é louco, tio Me trecaram, mano Duvido, duvido vir no soco Duvido, mano, Max Duvido, seu filho da puta Cê é meu filho, cara, duvido Vem na USP, porra, vem na USP Vem na USP, vem Puxa a USP, puxa a USP Puxa a USP, puxa a USP Puxa a USP, porra Vem na USP, caralho Porra 1v4 do homem, 33